Quando você menos espera, ela chega Fazendo do seu coração o que bem ela fizer Fazendo do seu coração o que bem ela quiser Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Quando você menos espera, ela chega Fazendo do seu coração assim como uma mulher Fazendo do seu coração assim como uma mulher Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Quando você menos espera, ela chega Quando você menos espera, ela chega Fazendo do seu coração assim como uma mulher Fazendo do seu coração assim como uma mulher Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Nem venha querendo você se espantar, não, 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 não Obrigado.